Nós vamos conversar com David Freire, jornalista que também perdeu o avô Carlos para a Covid-19. Conta pra gente como era o seu avô, o seu Carlos. Eu sou suspeito pra falar, né? O seu Carlos é um cidadão de Seramirim, muito conhecido na cidade. Foi casado por quase 60 anos com a minha avó, tiveram seis filhos. O vovô era comerciante em Seramirim, tanto que há uns anos, quando o pessoal conhecia ele, colegas jornalistas conheceram ele em algumas pautas que iam a Seramirim, ficaram curiosos pelo comércio dele, que era a bodega do seu Carlos. O vovô também era um leitor, assim, foraz, uma pessoa que lia muito, lia muito. Se você chegasse pra conversar com ele até agora, depois de 90 anos, ele conversava com você sobre qualquer assunto. O primeiro baco foi quando o vovô faleceu, e agora é essa, dessa forma que, assim, 98 anos, a gente sabe que uma hora ou outra vai chegar o momento dele, mas não esperava que fosse chegar logo agora e por causa dessa doença. Vovô, ele tomou as duas doses da vacina, né? Na quinta-feira, ele sentiu-se febril, com um pouco de moleza, e isso preocupou meus tios. No domingo, fizeram o exame dele e diagnosticou a Covid. Quando foi na quinta, a gente até tava já mais esperançoso, que ele tava avançando no tratamento, tava melhorando. Mas aí, quando foi na quinta-feira, no dia do aniversário dele, à noite, 10 da noite, ele faleceu. Até o pessoal da família tava falando que foi o nascer do sol e o pôr do sol. Nasceu dia 18 de março de 1923, faleceu 18 de março de 2021. Por mais que a gente tente ser racional, tente ser frio, sei que eu posso dizer que a gente é frio, mas é difícil, porque não é uma coisa que a gente tava acostumado, não é uma coisa que a gente tava habituado. Aquele sentimento da gente pelo ente vai além do falecimento, vai além de não estar presente fisicamente conosco. Por mais que perca um ente, que o ente tenha falecido, você quer se despedir, você quer ir ao velório, ir ao secultamento, ter todo aquele rito que a gente já conhece tradicionalmente. E, por conta da pandemia, isso agrava, pelo menos pra mim, agrava um pouco a dor, né? Da saudade, dos momentos de ficar na cabeça aquela coisa, tipo assim, poxa, conviveu tanto tempo com a gente e vai ter que ser enterrado sozinho? Não ter a companhia da gente ali, pelo menos naquele último momento. Ele construiu na vida dele essa marca, assim, tanto para os filhos quanto para os netos, de honestidade, de respeito, de caráter, de boa convivência. É assim, é... É até complicado a gente falar dele, mas a gente vai levar para a vida essa convivência com ele, tudo que a gente conviveu, tudo que a gente aprendeu com ele. Como diz um amigo meu, é o horizonte que a fé nos faz enxergar. Para a gente também o que também conforta um pouco a gente é que ele não sofreu. Sim. Porque a coisa que eu menos queria era meu avô entubado, sabe? Então, assim, ele cumpriu a missão dele na Terra, ele fez o ciclo dele aqui, veio, viu, construiu e venceu, né? Pôde ver a família crescer, pôde ver os netos crescerem. Como é que achar? Cumpriu a missão dele aqui nesse plano. Cumpriu a missão dele aqui nesse plano.